E aí E aí E aí E aí E aí Olha pra cá dela, vai Sabe o que eu lembrei? Lembrei agora Lembrei do vídeo do Conde, papai filmando a gente Eu irrito a mãe e tava ainda Desse jeito, ó Acho que eu não mudo, né? Eu sempre vim Já tá gravando já O quê?! Vai, você fala aqui da Foca Eu vou, tô segurada Cé, fé louco Cé Não, eu tenho que montar dois, você é louco Tá bom, vai Cé, fé louco Açã Açã, açã, açã Açã, açã, açã Açã, açã, açã Açã, açã Açã, açã Açã, açã Açã, açã Açã, 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 açã 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 Acrediço Qu inteira Não, não faz Açã Não, não, não Vai, dê Pureente Oh, não tem que ir embora. Fai. Vai na batida. Vai. Vai na batida. Cara. Não dá pra fazer. É muito enganado. Consegue? Não dá pra fazer, é muito cansado.